Apresento a vocês o melhor filme de terror de 2014. Não tem pra ninguém. Esqueça a Annabelle, esqueça as porcaria que você viu em 2014. Esse é o melhor filme de terror de 2014. Ponto final. Vamos contar a história desse tenebroso filme australiano. A Amelia é uma viúva que nunca conseguiu superar a perda do marido. Deprimida, ela tenta criar seu filho Samuel de 6 anos, que é uma criança hiperativa. E essa criança de 6 anos acredita que no porão da casa existe um monstro. Aí que do nada, sem motivo aparente algum, aparece na estante de livros da criança um livro chamado Babadook. Se você achar um livro na sua estante escrito Babadook, um livro infantil escrito Babadook, você pega esse livro e não lê. Vai acordar a porra do demônio. Então depois que ela lê esse livro, ela permite que o demônio entre na casa. Aí, meu querido, se segura no sofá porque é... Com certeza é o melhor filme de terror de 2014. Se você não viu, se você gosta do gênero, se você não gosta, você vai gostar do filme. Eu consegui visualizar várias referências no filme. Tem Evil Dead por conta do livro, tem O Luminado por conta do moleque, A Hora do Pesadelo, porque parte do terror acontece quando a mãe está sonhando. Não vou soltar nenhum spoiler, mas o final do filme pra mim eu achei muito genial. Foi um dos melhores finais de filmes de terror que eu vi nos últimos 10 anos. Mérito para a diretora e roteirista Jennifer Kent. Mandou bem demais. Filme de terror feito por mulher... E esse filme não seria foda do jeito que foi foda se não fosse pelo ator Noah Wiseman. Um molequinho de 6 anos que é um puta ator assustador do caralho. A atuação do moleque é frenética. Não sei se ele está atuando, não sei se ele está sendo ele mesmo, mas é de dar medo. Academia, olha aí. Oscar. Oscar para o moleque. Assista a noite com sua namorada, com sua esposa, com seus amigos. Não durma sozinho. O filme de hoje foi indicado pelo Facebook. O nome da pessoa está aqui, que indicou. Se você quiser falar de algum filme, mandar alguma dica, uma sugestão de filme, deixe nos comentários desse vídeo, entendeu? Ou acesse o Facebook também, pode deixar os comentários no Facebook. Compartilhe e divulgue. E aí E aí Tchau.